O que eu posso dizer para você esta noite, mamãe? Esta noite é tão especial para você que é tão brava, que é tão zangada comigo. Você é brava, mas eu amo seu macarone, mamãe. Mamãe te ama muito, 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 muito. Um abraço para você, mamãe. A minha mamãe está lá no céu comendo pizza, fazendo macarone assim para o sandinho lá. Minha mamãe já foi embora, mas eu amo minha mamãe. Então, neste dia das mamães, eu quero mandar um beijo para todas as mamães. Um beijo, mamãe. Você esqueceu que hoje é dia das mães. Você ligou para a sua mãe? Claro que não ligou. Ligou? Mas não. Nossa. Mas eu estou da época do recado. Você não vai ter macarrão esta semana, com certeza. Mas o que? Bom, já que isso aqui é para quê? Para pedir desculpa, então? Peça desculpa. Queria pedir desculpa para a senhora. Na verdade, eu mandei uma carta e joguei no mar, espero que ela chegue logo. Que tabela. Olha, eu queria dizer para a senhora que eu amo a senhora, mas que o macarrão que a senhora fez, ninguém comeu, viu? Eu acho que a senhora precisa caprichar um pouco mais na massa, porque a massa, você precisa amassar, né? Então, não sei, a pessoa não gostou. Falou que está muito duro, que está tão duro que pode... Aldente. Que pode... O macarrão é aldente? Você não falou isso para eles? Não. A sua mãe vai falar isso? Mas que? Mas que? Mas não tem como falar assim, que esse macarrão, mãe, amarra o estômago. Exatamente. Então, é melhor a senhora fazer e se perfeiçoar. Eu gostaria de falar para a senhora que eu gosto muito da senhora, que eu amo muito a senhora e que eu gosto muito de novo da senhora e amo muito. E assim, muito, 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 do tamanho do meu coração. Agora eu vou ter que parar de gravar, porque eu vou falar. Eu tenho uma diretriz e a minha diretriz está pedindo para eu cortar. Mas muitas graças e eu já disse que é uma senhora. Eu gosto muito da senhora. Eu gosto muito da senhora, mama. Ela vai continuar gravando até quando? Até quando? Não vai cortar isso aí? Macué, macué, vamos embora para a festa, mama. E aí, Cristina? Você só queria que eu não esperasse isso aqui? Ah, é! Eu tenho que falar, eu tenho que falar para vocês. Um beijo para minha mama, que agora é um anjo. Ela é um amor de ovo. É. A minha mama também. Um beijo para minha mama, que também é um anjo. Mas, como não tenho mama, então todas as mamas brasileiras são minhas mamas. Beijo para minhas mamas. É, só tem uma mama que eu não gosto muito, que é minha sogra, sabe? Ela caiu do céu, filha. Caiu? Porque quebrou a vassoura. Tá, vai, não fala. A dona de tudo É a rainha do mar Ela vale mais para mim Do céu e a terra e o mar É a palavra mais linda Que um dia o poeta escreveu Um tesouro que o pobre Nas mãos do Senhor recebeu Mamãe, mamãe, mamãe Tu és a razão dos meus dias Tu és feita de amor e esperança Ai, 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 mamãe Eu cresci e o caminho perdi Volto a ti e me sinto, criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu me lembro o chinelo na mão O avental todo sujo de ovo Se eu puder, se eu queria outra vez Mamãe, começar tudo, tudo de novo Mamãe, mamãe, mamãe Meus a razão dos meus dias Tu és feita de amor e esperança Ai, 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 mamãe Eu cresci e o caminho perdi Volto a ti e me sinto, criança Mamãe, mamãe Eu sinto, росс, te amo Obrigado.